Fala galera, beleza? Bem-vindos ao VHS Plus e hoje estamos com mais um filme aqui clássico dos anos 90 O Máscara com o Jim Carrey No último vídeo eu falei aí do Jim Carrey dos anos 90, da Steve Martin E hoje um filme aqui que na minha opinião foi um filme que fez a carreira dele explodir Até então ele já tinha feito Inciventura, mas que não fez muito sucesso Que é um filme bacana, mas fez muito sucesso, o segundo fez mais sucesso, até mesmo por causa do Máscara E também temos aqui nesse filme a Cameron Diaz, que também não era conhecida nesse filme Ela está até um pouco bem diferente nesse filme aí E essa fita tem uma particularidade, vou mostrar bem aqui Essas cenas clássicas, eu lembro que nessas cenas quando dava no cinema era todo mundo morrer de rir Porque eram efeitos especiais, bem estilo quadrinhos Até então a gente não tinha visto, e fora os caretos do Jim Carrey, que era demais E outra uma particularidade, essa aqui é a versão dublada e a versão legendada, essa arte da Capela é invertida Então o chapéu está virado para o outro lado, espelharam Eu não sei dizer qual que era a real Não sei se essa aqui é a correta, ou se a legendada aqui é a correta Porque não tem nada escrito, a gente não tem referência Mas é isso, vamos então conferir um pouco do Máscara em VHS, por que não? O que é isso? O que é isso? Ei moço, você tem horas? Na verdade tem o seu poupão Olha só a pintadeira, olha a corrente do malandro Olha só São exatamente dois segundos antes de eu tirar sua cueca pela cabeça Então é isso galera, esse foi o Máscara Clássico dos anos 90 Um dos filmes que ainda passava nos cinemas de rua Foi uma época em que os cinemas de rua começaram a acabar E depois partiram para os shoppings Eu lembro de ter visto esse filme do saudoso Cine River Um dos Cine Rivers que tinha no Rio E é isso, esse é o Máscara Fica aí, para quem tenha curiosidade Um filme massa, né? Para quem nunca viu Vai lá correndo ver Falou galera, deixa aquele like aí Se inscreve no canal A gente se vê na próxima, valeu!